A CIDADE NO BRASIL Pode vencer a ilusão Pode vencer Pode dar diferença Vida um problema Falta que não assaltam Falta que não enxergam Pensando em você Pensando em você Qual é a coisa? Qual é a coisa? Que Benito? Qual é a coisa? Ou não? Agora estou aqui, com o seu anjo espera Agora estou aqui Com o outro corpo, que é o nome do espírito Mas não te faltou, mas não te faltou Desde o último verso, se te escrevo Por você, com o seu anjo